No vídeo de hoje trago-vos 5 livros que eu comprei por causa do booktube, mas ainda não os li. São livros que eu fiquei convencida a querer ler, mas ainda não os fiz. E alguns deles já estão há algum tempo aqui na minha estante, há outros que são mais recentes. O primeiro é o Shutter Island, do Dennis Leehan. Este livro é um policial, ou um thriller, e passa-se num hospital, aliás, num hospital, num asilo. Existe uma adaptação cinematográfica com o Leonardo DiCaprio, mas eu nunca vi o filme. E eu já tenho aqui o livro há quase 2 anos ainda por ler. Já o meti em diversas tibiades, mas ainda não li o livro. Já leram o livro, convençam-me a ler. Eu acho que vou gostar, porque eu li o deste autor, eu li o Mystic River, eu adoro o Mystic River. Tanto a adaptação cinematográfica do Clint Eastwood, como o livro. Aliás, é uma adaptação extremamente fiel. Eu não sei porque é que ainda não comecei a ler este. Aliás, eu já vi outros livros deste autor e cheguei a ficar com vontade de os comprar, mas resisti porque ainda tenho cá este, que ainda não li. Um livro que eu não sei se alguma vez vou ler. Também tem uma adaptação cinematográfica e eu comprei, por causa do Booktube. O The Booktiff, do Mark Susack. É um livro que toda a gente, ou quase toda a gente do Booktube já leu, toda a gente diz coisas boas. E eu, uma vez que comprei vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, que se passavam durante a Segunda Guerra Mundial, e acabei por comprar este. Já ouvi reviews a favor do livro? Já ouvi reviews contra o livro? Ou que não eram muito favoráveis ao livro? O que é que eu sei sobre esta história? Que é sobre esta iuda? E que ela roubava livros. E que a história é contada pela morte. É só isso que eu sei. Deveria ser o suficiente para começar a ler o livro. Mas eu nunca o fiz. E cada vez tenho menos vontade de pegar nele. No entanto, continua aqui nas minhas estantes, à espera de ser lido. Um livro de fantasia, que eu já tenho curiosidade há bastante tempo. Mas ainda não peguei nele. Aliás, eu na altura quando comprei o primeiro, comprei o primeiro e o segundo. Ainda não li nenhum. O livro é The Bone Season, da Samantha Shannon. É um livro de fantasia. Vi em alguns canais internacionais, no Booktube Nacional. Vi no canal da Filippa Books. O que é que eu sei sobre este livro? Nada. Se é que se passa em Londres. E que mete o Underworld. Vai que escreveu de trás. Acabei de ver aqui atrás. Não sei mais nada. Mas eu lembro-me de ouvir algumas descrições sobre esta, neste caso, série. E de me parecerem extremamente interessantes. Infelizmente, não me tenho apetecido ler fantasia. E quando leio fantasia, tenho andado ou a reler livros que já li, ou a continuar séries que já comecei há mais tempo. Portanto, este livro continua parado aqui nas estantes. Um livro, não com esta capa que eu tenho, mas que toda a gente diz bem dele. Então, tanto no Booktube Nacional como no Booktube Internacional, o The Nightingale, da Kristen Hanna. Eu penso que este livro também se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Passa-se em Paris, durante a Segunda Guerra Mundial. Eu comprei no final do ano passado, para ler para os projetos que costumam existir em Janeiro, sobre o Holocausto. Mas, na altura, já não consegui pegar nele e continuo aqui à espera. Sim, mais um livro comprado, por culpa do Booktube. O próximo, um livro que eu não ouvi muitas reviews. É também um livro que também tem uma adaptação cinematográfica. Engraçado, pelo menos... 3 de 5, com adaptações cinematográficas. Este livro é um romance. Penso que se poderá dizer que é um romance histórico. A premissa parece-me extremamente interessante. É o... Como é que é? The Light Between the Oceans. E é sobre um casal que vive numa ilha, vivem completamente isolados. Portanto, a profissão do marido é ser... Ele mantém o farol daquela ilha e, por isso mesmo, pronto, tem que lá estar durante o tempo interminável. Se raramente tem contacto com o mundo exterior. E há um dia em que aparece um barco. Um barco vai dar à ilha e, dentro desse barco, está um homem morto e uma criança. A criança não está morta. E eu penso que eles adotam a criança e a criam como se fosse sua. E depois, obviamente, que coisas daí vão resultar e mais não sei. Também existe uma adaptação cinematográfica, como eu estava a dizer. Não a vi. Mas das poucas reviews que ouvi sobre este livro, não só no Booktube Nacional, não sei. Fiquei com curiosidade e, por isso mesmo, comprei o livro. Destes cinco livros, há apenas um que eu acho que seja completamente a minha cara e, provavelmente, seria este. Os outros são um bocadinho mais fora do que o que eu costumo ler e, talvez, seja por isso também a razão de eles continuarem à espera de ser lidos. Já leram algum destes livros? Recomendam? Não recomendam? Acham que vão gostar? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Obrigado.